O exército egípcio alertou para o risco de colapso do Estado se a situação que o país atravessa continuar. Desde quinta-feira, os confrontos fizeram mais de 50 mortos. Até aqui silencioso, o ministro da Defesa e comandante das Forças Armadas, o general Abdel Fattah al-Sisi, apelou a todas as forças políticas para que deixem de lado os conflitos e se concentrem na busca de soluções para os problemas políticos, económicos, sociais e de segurança do país. O presidente islamita Mohamed Morsi, que convocou uma reunião de urgência para discutir a instabilidade política e a violência no país, enfrenta uma nova crise que ultrapassa as habituais clivagens politico-partidárias. É o povo que protesta de novo contra a deterioração das condições de vida, ao mesmo tempo que a violência se faz sentir nas ruas, como aqui, no Cairo. Descobrimos que havia gente a atacar a entrada do hotel Semiramis Intercontinental e avisámos a polícia. A polícia vai-o e disparou granadas de gás lacrimogênio. Uma violência exacerbada por um novo ator da cena política egípcia, tem os Black Bloc, grupos de jovens anarquistas determinados a avançar para o confronto violento com a polícia.